Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? No vídeo de hoje, gente, eu vou compartilhar com vocês tudinho que eu usei durante essa semana. Resolvi fazer, assim, a introdução do vídeo, né, de uma forma diferente porque dá a impressão que a gente está tudo aqui, né, gente? Frente a frente, conversando, trocando ideia de perfumes que a gente ama, né? Já adianto pra vocês que eu não utilizei tanta coisa como eu gostaria porque essa semana, gente, desde quarta-feira, assim, à tarde, eu não estou sentindo cheiro. Nossa, que sensação horrível, gente! Meu Deus do céu! Não sei o que é, né? Não precisei ir ao médico. Eu só sei que eu senti muita dor de cabeça. Meu Deus! Agora eu estou melhorando, mas o meu olfato, eu não estou sentindo cheiro de nada. Eu até fui sentir o meu essencial UD, mas, assim, não senti, gente. Meu Deus! É muito ruim, viu? Principalmente a gente que ama perfumes. Mas como de sábado até quarta-feira pela manhã, eu utilizei bastante coisa, então eu resolvi gravar pra vocês, tá? Depois eu vou virar a câmera porque eu acho que fica melhor de vocês visualizarem tudinho, né, os produtinhos. E tomara que a semana que vem eu já esteja novinho em folha, né, gente? Porque tem vários perfuminhos que chegaram por aqui e eu preciso testar e eu estou com saudade de sentir os meus cheirinhos, gente. Meu Deus! É muito ruim, viu? Mas, então, vamos lá, né, gente? Conferir os produtinhos, porque eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo e eu espero muito que vocês gostem, amores! O primeiro perfume, gente, que eu vou compartilhar com vocês é esse daqui, o Natura Chirras, que é um super relançamento aí da marca. Não vou dar muitos detalhes, tá bom, gente, nesse vídeo sobre os perfumes, porque eu estou um pouquinho ofegante, estou um pouquinho rouca, mas esse daqui, gente, temos, né, vídeo de primeiras impressões. Se você não assistiu, eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês, depois vai lá conferir porque está bem legal esse vídeo, viu? E eu amei esse perfume, gente. Ele é um perfume, assim, bem diferentão, não indico comprar sem conhecer, tá? Porque eu acho, assim, que ele não vai agradar facilmente a todo mundo. Ele tem um toque vintage, especiado, tem uma canela aqui que fica bem evidente. Mas eu amei, gente, essa fragrância aqui. Meu Deus, fora que ele teve um excelente desempenho na minha pele nos dias que eu consegui testar ele. Ele é perfeito, gente, esse perfume. Eu combinei ele, gente, junto com esse hidratante também da Natura. Esse daqui é o Amêndoas e Canela, que também tem uma canela bem evidente. Então, a combinação dos dois foi sensacional. Fazem aí essa combinação porque eu tenho certeza que vocês vão amar, viu? E a gente tem cupom de desconto no espaço Rede Natura da Ju Paisan. Eu sempre deixo o link, tá bom, amores? Aqui na descrição do vídeo. Da Natura, gente, essa semana, eu também utilizei esse Body Splash, que na verdade mais parece perfume. Porque ele tem um excelente desempenho. Sério, gente, ele fixa muito bem pra ser um Body Splash, né? Ele fixou na minha pele umas seis horas tranquilamente. Sério, ele é muito gostoso. É um cheirinho, assim, fresquinho, de pós-banho. É aquele cheirinho como se fosse de shampoo, de sabonete, daquela pessoa limpinha, sabe? Ele é muito bom. Eu não sinto cheiro, assim, específico de maçã. É como se fosse a flor da maçã mesmo, com o fundo levemente adocicado. Eu gostei demais desse Body Splash, gente. Infelizmente, ele também não fica na linha regular, mas a Natura sempre traz de novo, né, gente? Os produtinhos saem de linha, mas ele sempre traz novamente. É só vocês ficarem atentos, tanto na revistinha ou também no espaço Rede Natura, tá bom, amores? Eu tenho hidratante também, flor de maçã. Mas no dia que eu usei o Body Splash, gente, eu só utilizei ele mesmo. Porque estava muito calor, muito calor. Da Natura, gente, eu também usei essa semana esse perfume, o Kayak Ultra, que eu resolvi comprar novamente. Foi um perfume que, quando foi lançado, eu não gostei, gente, de jeito nenhum. Porque ele tem uma nota, eu acho que é de estouraque, uma coisa assim. E eu não gostava dessa nota de jeito nenhum. Aí eu peguei, assim, e desfiz do perfume. Mas eu fiquei com saudade, né? Aí a minha consultora tinha lá, num super precinho. Resolvi comprar novamente e agora eu estou gostando, gente. Vai entender, né? Vai entender. É um perfume, assim, bem fresquinho, bem marcante. Eu acho super compartilhável, tá bom? Mas eu acho que ele não está mais no catálogo, gente. Eu não tenho certeza, tá bom? Pra falar pra vocês. Mas é um perfume, assim, diferentão. Eu acho que não agrada facilmente, tá? Tanto é que quando eu comprei ele, na época de lançamento, eu não tinha gostado dessa fragrância de jeito nenhum. Mas pensa num perfume que tem um excelente desempenho, gente. Nossa, ele fixa demais. Fora que dá aquela sensação de refrescância, né? Deixa a pele com aquela sensação de geladinha. É muito bom. Principalmente no calorzão que estava fazendo. E aí, no dia que eu utilizei ele, gente, eu usei com esse hidratante aqui da Marrogani. Lavanda e algodão. E deu super certo, tá bom, gente? Essa combinação aqui. Eu amei. Outro perfuminho que eu também usei essa semana foi o meu Vodka Love da Paris Elysée. Que fazia, assim, um bom tempo que eu não usava. Confesso pra vocês que eu tinha esquecido desse perfume. E aí, como eu comprei o Fantasy Midnight, né? Da Britney Spears. Eu queria fazer uma comparação pra ver se parecem mesmo, né? Aí, gente, meu Deus. Eu fiquei chocada. Como parece, gente. Eu não consigo nem identificar as diferenças tanto do importado quanto pra esse aqui. Inspiração. É muito parecido. Ele não perde em nada pro importado. Sério. O importado, eu acho que vocês vão pagar mais de 200 reais. E esse aqui, gente, eu acho que na época eu paguei 60 reais. Que vale muito a pena. É um perfume que fixa o dia inteirinho na minha pele. E se você gosta daquele cheirinho mais frutalzinho, com fundo adocicado, provavelmente você vai gostar, tá bom? Do Vodka Love. Ele é perfeito, gente. Esse aqui é da Paris Elysée. Fora esse frasco, né? Que eu acho, assim, muito bonito. E eu combinei esse perfume, gente, com esse hidratante da paixão. Que eu estou apaixonada. Que é o Flor de Lotus com Blueberry. Pensa num hidratante barachinho que vale muito a pena, gente. Eu fiquei chocada. Como esse hidratante aqui é maravilhoso. Ele não é aquele hidratante, assim, que vai substituir o perfume. A intenção desse daqui, eu acho que é mais hidratar. Porém, eu consigo sentir, gente. Ele rente a pele por horas, tá? Mas não é aquele que vai super exalar. Que vai tomar conta do ambiente. Que é onde você for, né? As pessoas vão sentir. Mas eu gostei demais. Ele deixa a pele, assim, com um toque aveludado, gente. Meu Deus. É perfeito. E ele tem um cheirinho, assim, pra mim. É adocicado. Com um fundo cremoso. Ai, gente. Ele é excelente. E combinado os dois aqui, ó. Ficou perfeito demais. Sério. Se vocês têm, façam a combinação. Que eu tenho certeza que vocês também vão amar, amores. Outro perfuminho usadinho dessa semana, que eu estava com saudade, foi o meu Florata Cerejeira em Flor, Del Boticário. Olha o tanto, gente, que eu já usei desse perfume. Sério. Eu tenho que guardar ele. Porque é aquele perfume que quando eu começo a usar, gente, eu não quero parar mais. Pensa naquele cheiro meigo, romântico, delicado. Aquele perfume gostoso de se sentir. É esse daqui, gente. O Florata Cerejeira em Flor. Dificilmente quem sente essa fragrância não vai se apaixonar. Porque ele tem um cheiro, assim, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Que agrada facilmente. Eu sinto tanto um toque, assim, floral, frutal, adocicado, que é sensacional. E ele fixa muito bem na minha pele. Mas é claro que não é aquele perfume de super projetar, né? Que vai deixar rastro, não. Mas ele é muito elegante. Eu gosto demais, demais, demais. Eu combinei ele junto com esse hidratante de lixia. Também de aboticário. Fazia um tempinho que eu não utilizava esse hidratante. E eu gosto demais. Porque, principalmente quando tá calor, ele dá aquele toque mais leve, sabe? Ele hidrata bem. Mas é um toque leve. Muito bom, gente. Bem fresquinho. Ele tem um toque, assim, meio azedinho, né? Da lixia. Mas eu sinto muito evidente, gente. Mamão com laranja. Sério. É como se fosse um suco de mamão com laranja. Eu não sei de onde eu tirei isso. Mas é o que eu sinto. Ele é muito gostoso. Muito gostoso de verdade. E a combinação dos dois, gente, é excelente. Gente, usei também essa semana, gente, esse sabonete aqui, ó, da Lux. Esse aqui é o capim-limão e frangipane. Pensa, gente, num sabonete cheiroso. Meu Deus. E super fresquinho. Ele, assim, não está boa muito. Ele não faz aquela espuma. Tanto é que meu marido não gosta, gente, de sabonete líquido por conta disso. Porque nem todos fazem aquela espuma, né? E esse aqui não é diferente. Mas o cheirinho dele é tão gostoso. Eu sinto o cheiro como se fosse de guaraná de limão. Sabe aquele refrigerante Schweppes? É o mesmo cheiro, gente. Sério. É muito gostoso mesmo. Eu já tinha comprado a versão em barra. Eu até mostrei nos usadinhos da semana passada. Porém, eu não gostei. A versão líquida é bem melhor, gente. Outro perfuminho usadinho dessa semana, que chegou há pouco tempo. Que eu estava testando, né? Antes de perder o olfato. Ai, meu Deus. Tomara que eu sinta logo, gente. Meus perfumes. É muito ruim ficar sem sentir os cheiros. E esse daqui eu acho que é um lançamento da Jequiti. Que é o Rebecca Abravanel. Olha que frasquinho mais bonitinho, gente. Cheio de florzinhas. E a fragrância dele, gente, é assim, ó. Bem mimosinha como o frasco. Ele tem um cheirinho, assim, de frutas vermelhas. Com fundo adocicado, gente. Que é muito gostoso. É um perfume, assim, bem meigo e romântico. Eu gostei demais, gente. Mas aí, quando eu voltar a testar ele. Que eu tiver uma opinião. Eu volto e conto certinho pra vocês. Eu só sei que eu vou querer um frasco maior. De tanto que eu gostei, amores. Eu usei ele junto com o hidratante da mesma linha, tá? Esse hidratante tem um cheiro adocicado. Igualzinho do perfume. Que é muito gostoso. Eu vou conseguir combinar ele com vários perfuminhos da minha coleção. Então, é um hidratante leve. Mas que hidratou bem a minha pele. Só a textura dele que é um pouco, assim, diferente. Sério, eu achei um pouquinho estranha. Vou tentar mostrar pra vocês em outro vídeo. Porque como eu estou gravando com uma mão só. Eu não vou conseguir mostrar direitinho. Mas ele tem um aspecto, gente. Sabe de ricota? Ele tem uns gruminhos, sabe? Eu achei um pouco estranho. Mas depois que a gente passa na pele. A pele absorve, tá? Normalmente. Mas a hora que você olha o hidratante, você sente um pouco estranho. Alguém já testou? Se também teve essa impressão, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou amar saber. E aí eu ganhei de brinde, gente, o sabonete. Só que eu não utilizei ainda. Porque logo eu perdi o olfato. Aí eu deixei pra testar depois. Mas olha que bonitinho, gente. Essa florzinha. Eu achei bem bonitinho. Então, esse kit aqui, ó. Pra você presentear. Nossa, a pessoa vai gostar muito. Com certeza, viu? Usei essa semana também, gente. Deixa eu pegar aqui. Essa colônia aqui da Muriel. Que é o Flor de Cerejeira, tá? Eu não utilizei ele todo, gente. Porque eu passei pra esse frasco aqui, ó. Maior. Que era um produtinho de cabelo da Lovell, né? Eu até mostrei nos adinhos da semana passada. E aí eu passei pra esse frasco. Porque fica melhor de eu estar borrifando. E eu gosto muito, gente. Dessa colônia aqui da Muriel. O Flor de Cerejeira. É um cheiro muito gostoso. Principalmente quando está calor, né? Mas ele não fixa muito bem, tá, gente? Tem que ficar reaplicando a toda hora. Mas o cheiro dele é muito bom. E no dia que eu utilizei ele, não usei hidratante, tá, amores? Usei também essa semana, gente. Na verdade, é até o que eu estou usando hoje. Que é o meu Lili tradicional de aboticário. Mas eu não estou sentindo cheiro. Ai, meu Deus. Que ruim. Mas só que a gente tem que se perfumar, né? Eu passei um pouquinho dele. Porque o maridão está sentindo cheiro, né, gente? Então, assim, eu não estou, mas o maridão está sentindo cheiro. E ele gosta bastante de sentir esse perfume aqui em mim. Eu amo o Lili tradicional. Estou usando também o hidratante, né? Que é muito gostoso, muito maravilhoso. É um hidratante, assim, super perfumado. Que eu acho que substitui o perfume. E pra vocês terem a ideia, eu também não estou sentindo o cheiro do hidratante. Ai, é muito ruim. Muito ruim. Alguém já ficou assim, gente? Deixa aqui nos comentários pra mim saber, tá? Usei também esses dias, principalmente os dias que eu não estou sentindo o cheiro, né? Esse óleo aqui perfumado. O Glamour Secrets Black, também de aboticário. Só pra estar hidratando mesmo a pele, tá, gente? Porque, na verdade, ele também tem um cheiro muito suave, né? Então, mesmo que eu estivesse sentindo o cheiro, esse daqui é bem suave, de verdade. Usei também o meu Ecos Moça, sozinho também. Só pra estar hidratando a minha pele, né? Porque não podemos ficar sem hidratação. Então, eu usei ele sozinho, tá, amores? Até que eu consegui usar bastante coisa, né, amores? Então, esses foram todos os produtinhos que eu utilizei essa semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quero saber também quais foram os seus usadinhos. Já deixa aqui nos comentários. Espero que todos tenham um excelente final de semana. E muito abençoado. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. O que é isso?